Oi pessoal, hoje eu venho com uma dica legal para vocês, principalmente para quem não tem muito espaço e gostaria de plantar, é essa dica de plantar na latinha. Fica ligadinho no vídeo que eu vou dar algumas dicas e ensinar como que eu fiz para plantar nessa latinha. Então, eu já tinha feito um vídeo de como a gente faz para reutilizar as cápsulas de café, aquelas que vão na maquininha e agora eu tive essa ideia de plantar na latinha. Essa latinha vem com gomelos e aí eu achei ela tão bonitinha, eu falei, você ficaria bonita uma plantinha dentro dela, uma angelicã, uma salsinha, uma cebolinha e aí eu resolvi plantar e ver se dava certo e eu vim compartilhar com vocês. Então, assim, para fazer esse vasinho, você vai precisar da lata, óbvio, né? E aí, assim, o interessante dessa lata é que, se você ver, parece que ela tem uma tinta dentro, então, você vê, ela enferruja assim por fora, mas por dentro ela tem essa proteção, a crer e o que seja por causa do alimento, né? Você pode deixar a latinha assim ou você também pode pegar um spray e pintar da cor que você quiser. Eu preferi deixar assim mesmo, né? Mas você pode fazer do jeito que você quiser. Fiz uns furinhos ali embaixo, aqui assim. Fiz uns furinhos. Eu fiz com a pontinha da faca mesmo, mas se você quiser, você pode pegar um prego e colocar a pontinha dele e dar uma martelada. É menos chances de alguém se acidentar. Faz uns furinhos para respirar mesmo, porque, afinal, como é uma lata, você não vai encharcar, né? Você vai colocar um pouquinho só de água para manter a terra úmida. Esse vai ser o segredo para a sua lata não estragar tão rápido. Depois, você vai precisar de um pedacinho... Você vai precisar de um pedacinho de feltro ou daquela manta acrílica para a horta. Manta acrílica, tem gente que chama de bidim, acho, alguma coisa assim. Eu já tinha esse pedacinho de feltro, então eu vou usar. Eu vou colocar no fundo da lata, né? O feltro. Vou ajeitar aqui e já volto. Você ajeita ele certinho dentro da latinha e coloca o substrato. Então, eu coloquei aqui o substrato. Vou colocar substrato porque é o que eu estou usando agora. Mas você pode pôr o que você quiser, terra vegetal adubada e tal. Eu vou usar o substrato porque... Porque ele vai ser... Como ele é mais soltinho, vai ser mais fácil para a plantinha se desenvolver. E aí você planta o que você quiser. Essas latinhas são ideais para você plantar assim. Temperinhos. Temperinhos. E aí você pode colocar até mesmo na janela da sua cozinha. E aí você está cozinhando, vai lá, tira umas folhinhas, usa. É bem interessante. Separei aqui quatro sementinhas de tomate. E eu vou colocar aqui assim, meio separados. Um aqui. Outro aqui. Ai, não quer se grudar. Eu vou colocar nesse cantinho. Dou uma leve... Cobro um pouquinho com a terra. Cobro um pouquinho com a terra. E coloco um pouquinho só de água. Como essa é a primeira água, eu coloquei um pouquinho mais. Mas quando você for plantar... Quando você for regar nos outros dias, você pode colocar menos. Não precisa colocar tanto. Coloca um pouquinho. É bem pouquinho mesmo. Umas duas borrifadas de água por dia. O ideal é não deixar no sol. Porque se você deixar no sol, vai secar mais rápido. Essas plantinhas assim, na roca, é para deixar na janela da cozinha mesmo. Bom, essa foi a dica. Espero que vocês tenham gostado. Principalmente para as pessoas que não têm muito espaço em casa. É isso aí, gente. Se inscreve no canal. Deixa seu comentário. Deixa seu like. Que isso ajuda muito, gente. Que ia produzir mais conteúdo para vocês. Um abraço a todos. E até a próxima. E até a próxima.